Discotecas do Rio e de São Paulo estão tocando este autêntico samba de roda da Bahia. Máscoa, despertei por cima do mar, na ilusão, eu naveguei, só enquanto não encontrei o amor que eu sonhei. Nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. A vida que eu sonhei, no tempo que eu era só, nada mais do que menino, menino pensando só. No reino do amanhã, na deusa do amor maior, nas caminhadas sem pedras, no como sem ter o nó. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Todo menino é um rei, por cima do mar, na ilusão, eu naveguei, só enquanto não encontrei o amor que eu sonhei. Nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Todo menino é um rei.